Presidente da CNV, Donório Pinheiro, divulgação dos dados sobre o mês de massa e comércio, como é que está isso aí? Os números não são muito animadores, nós estamos aí com um aumento de 3,76 com relação ao mês passado no nível de inadimplência e um número de 4% de desconfiança do comércio, ou seja, do empresariado com relação ao investimento. E também cresce o nível de desemprego, de dezembro para cá o nível de desemprego cresceu em aproximadamente 2 pontos percentuais. Isso tudo nos leva a ter que tomar algumas atitudes. Nós precisamos trabalhar mais do que nunca com muita atenção, porque as metas não estão sendo atingidas e os dados econômicos da economia de um modo geral não estão bons. No que pese agora o governo começar a sinalizar a possibilidade de melhorar o crédito, mas esse crédito é impactado muito fortemente ainda pela questão da inflação, que nós estamos diante de um processo inflacionário. E aí o comércio tem que se reinventar como ele tem feito sempre. Mas o governo está sinalizando que a inflação vai dar uma estagnada a partir de agora, né? Vai dar uma estagnada, mas nós não devemos ter crescimento no PIB esse ano. Muito pelo contrário, devemos ter um ano com um PIB menor em aproximadamente entre 0,5% e 1%. E isso é muito complicado para a economia nacional. Esses números do comércio no mês de março, ainda é consequência da política, da incerteza da política do governo? É, esses números fazem parte, evidentemente, da macroeconomia. Essa incerteza da política, tudo isso é complicado. O governo tomou agora a medida de aumentar o consignado de 30% para 50%. Isso ajuda, ao mesmo tempo, quando nós estamos diante de um cenário que 37% dos consumidores de 18 a 95 anos estão com o nome negativado no SPC.